Beleza, pessoal? Estou aqui no Bairro Center. Notícia importante para você, tá? Faça atenção. Está vendo que essa árvore de Natal significa o quê? Mês de festas. Coisa boa, vira de ano. Estou aqui com a Lussandra porque ela tem um recadinho para dar para você. Primeiro, tudo bem? Oi, Genésio. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Primeiro, quero desejar um feliz ano novo. Quer dizer, um feliz Natal, um feliz ano novo para todos os nossos clientes. Para os seus telespectadores, né? E também comunicar que o Bairro Center e a clínica Tati Bairro vai estar saindo de recesso no dia 20, né? Dia 20 agora. E a gente retorna dia 6. Então, quem ainda não agendou aquele botox, não agendou aquele preenchimento antes do final do ano, que tem que correr um pouquinho, que a gente só tem mais alguns dias só aqui ainda. Tá certo. Só dia 6, não adianta chorar. É, daí depois não adianta chorar. A doutora vai estar saindo em viagem, a gente vai estar saindo em férias, e aí é só no que vem. Beleza. Porque 6 de janeiro começa tudo de novo, com certeza, mas a partir do dia 20, se você quer um atendimentozinho, corre para cá, liga aqui para a Lua e agende. Beleza? Então, é isso aí, Bairro Center, é tudo de bom, né? Tudo, tudo de bom. Então, vem para cá. Bairro Center, a sua saúde é nossa prioridade.